E aí pessoal, bom dia aí Como eu parei ontem de noite né Eu vi que a lanterna aqui tava queimada Depois eu vim aqui, pisei no freio E ela acendeu né Então eu já vou explicar logo pra vocês Que essa lanterna aqui usa lâmpada de dois polos né Um polo faz a meia luz E o outro polo faz a luz de freio né Então provavelmente ele queimou a meia luz né Eu vou tirar aqui pra vocês verem né É muito simples Dá pra aproveitar sabe pessoal Que tá de manhã, você tá com a cabeça fresca Você logo faz pra manutenção aí ó Vem aí pessoal Aqui é o seguinte Eu não Ó o filamento aqui Eu não tô achando Aqui Problema aqui não né Pode ser um isolamento aqui Calma aí que eu vou Vou dar uma pausa aqui que eu vou acender Então tá aqui né pessoal Eu acendi lá né Ah tá Tá aqui ó Acendeu Então quer dizer O problema aqui era o mau contato Vocês tão vendo aí como é que é a pegadinha aí Tá vendo aqui ó Agora se eu inverter ela aqui ó Aí ela fica Aí tá vendo Essa aqui é a luz de freio Você vê que assim é demais Vocês tem que tá ligado em montar Vocês procurarem montar certo Tá pessoal Tá vendo ó Aqui é a luz de freio Aí eu vou inverter aqui ó Então tá aqui ó Então tá aqui ó É que o polo tá 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 com Tá com folgado né Então ele tá folgado ó O que que eu vou fazer Vou desligar ali a A minha luz Vou dar uma pausa Então tá aí ó Desliguei ó Que aí eu não com risco aqui ó De causar um curto ó O que que eu vou fazer Eu vou puxar aqui um pouquinho E aqui outro pouco ó Sempre quando Sempre pessoal Você tendo cuidado aí O máximo de cuidado Pra você não deixar aí ó Igual já aconteceu comigo aí Depois ficar causando um curto aí Então é o seguinte Eu vou pegar aqui a canção Vocês tem cuidado aqui ó Tá vendo aí ó Sim isso aqui um encostar no outro Fica dando curto na hora Fica queimando fusível Né Então Vocês sempre com cuidado aí ó Agora eu vou lá acender de novo Vou nem desligar a canção Fica queimando o outro Fica queimando o outro Fica queimando a canção Então tá aqui ó, botei a posição certa, já trouxe o pano, aqui você já aproveita, já faz meio que só a limpeza ali né, aí ó, tá aqui, então aqui é assim ó, tá vendo, trabalha aqui, e aqui ó, vai fazer aqui a higienização, né, porque o certo, eu vou mostrar aqui pessoal, sem selar ela depois com uma fita isolante, porque, pra evitar de tá entrando água aí e ferro cair né, e poeira, poeira também né, Então tá aí pessoal, um vídeo aí de mantenção né, sempre de olho aí na parte elétrica, eu não consigo andar com nenhuma lâmpada assim, eu fico queimado sabe, e eu vejo cara aí que anda com um caminhão quase todo apagado né cara, só com os farol aí, eu não consigo né, se tem a lâmpada aqui é pra acender, eu não sou de colocar, eu deixo original do jeito que veio de fábrica, mas, se tem aqui, ele tem que funcionar, então pessoal tá aqui ó, eu tinha trago até uma lâmpada, você vai pegar aqui ó, fica isolante, aí ó, você vai, sempre procura deixar emenda pra baixo ó, tá vendo aqui ó, tá vendo, aqui ó, tá vendo, passa aqui ó, tá bom aqui, E aqui eu pego e passo o estilete Tá vendo aí? Então tá aí né pessoal, não ficou muito legal Então tá aqui Então tá aí, vou mostrar aqui o serviço Tá aí A lanterna funcionando E aqui ela selada Então tá aí né pessoal Mais uma dica aí de manutenção Hoje parte elétrica E fica com Deus aí